Já tenho várias mensagens aqui no nosso Tinder, tá? Nosso Tinder. E a gente vai responder algumas mensagens aqui no Tinder. Já tem um cara aqui mandando aqui, ó. Eu não sei por que você tem mania de ficar mandando coração. Acho que vocês combinam entre si. Eu não sei por que vocês têm a mania de ficar mandando coração. Acho que vocês combinam entre si. Não sei o que ele quis dizer com isso. Mas enfim, a gente vai dar uma olhada nesse... 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 Nesse Tinderzão. A gente já vai dar uma mexida aqui agora. Já vou dar uma olhada aqui agora no Tinder. Não entendi. Ei, Fernanda. Boa tarde. Você é paranaense também ou estou enganado? Sou sim. Sou de Curitiba. E você? Pedro mandou aqui. Olá. Senti que é da Match. Tu deve ser da zoeira. Mora onde, amiga? Tô morando aqui no centro. Vamos lá. Oi. O cara me mandou oi. Oi. Tô no Tinder aqui, rapaziada. Oi. Oi. Coração. Coração. Tudo bem? Tudo. E você, lindo? Tem outro aqui. Ronaldo. Oi, moço. Como vai? Vou bem. Você. Oi, Enubio. O nome desse é Enubio. Junto. Peraí. Opa. Se bom ou bom ganha de aparelho, se é um bom ou é perfeito. Ah, tá. Que eu tenho que ler. Eu vou ler o meu... A minha bio pra vocês aqui do Tinder, tá? Vou ler minha bio pra vocês. Deixa eu achar aqui, ó. Minha bio é assim. Eu não vou mostrar a foto e tal, porque não... Porque é uma amiga aqui, pessoal, que me passou, então eu não vou mandar. Ó. Curitibana, nova na cidade e louca por memes. Ha, 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 ha. Só seja gentil que tá tudo bem. PS. Coloquei um PS assim, ó. Bom humor sempre ganha de aparência. Que é pros caras, é... Tentar de alguma maneira dar em cima de mim. Pra ver se é aqui. Opa, os caras já tão falando. Oi. Oi. Tudo bem contigo? Ah, que massa. Sou também. Sou aqui não de Curitiba. Vim de Guarapuava. Adoro. Guarapuava. E é sempre com meus pais. Tenho tios que moram lá. Faz muito... Nossa. Se me perguntar qualquer coisa de lá, lembro quase nada. Muita coisa deve ter mudado. Faz muito tempo que visitou seus tios lá? Visitei ontem. Pra mostrar sim que... Que tá em cima. Que tá... Tá na hora. Cadê o Whindersson Nunes, rapaziada? Então, ele não me respondeu o zap ainda. Tô esperando responder. Ó, eu falei pro cara que visitei ontem. Vamos ver o que ele vai falar. Ó, o Jonão deu risada de eu ter chamado de Jonão. Tudo bem? Melhor agora... Agora contigo, Jonas. Canas Vieiras. Conhece, né? Não. Nunca ouvi falar. Moro na meia praia. Da hora, pô. Da hora o quê, mano? Não sei do que ele tá falando, não. Não. Chegou iludindo. Hahaha. Não... Não é bem assim, não. Não sou fácil. Falei que melhor agora, porque meu iFood chegou. Não vou deixar o cara achar que... Que tá na vantagem. Venho pra ficar também? Ficar com você? Norte de Florianópolis. Sério que nunca ouviu? Não, pô. Sou do Paraná. Sem nada daqui de SC, cara. Olha lá. Ficar pra morar, pô. Morar com você? Tá maluco? Acabamos de dar match. Gente, não seja emocionado não, hein? Pelo amor de Deus. Já vamos assim. Cadê o Whindersson? O Whindersson não tava respondendo no zap, hein? Ah, entendi. Não sou daqui também. Falei de onde, gostoso? É assim, foda-se. É assim, é assim. Tô nem aí. Vai comer, gordinha. De onde você é? Me achou gorda? Deu like por quem, então? Eu sou assurtada. Eu sou assurtada. Foda-se. Ô, louco. Aproveitou pra emendar o feriado. Eu fiquei um pouco confuso. Você mora em Curitiba? Visita Guarapá? Vem aqui. Presta SC. Ô, querido. Meu Deus, hein? Que falta de interpretação. Sou de texto. Sou curitibana e sou nova na cidade. Sou de Balneário Camboriú. Minha cidade. Tô perguntando se veio morar pra cá aqui em Itapema. Não comigo, amigona. Eu que fumo um e nós que chapa nas ideias. Nem te conheci ainda. Nunca nos conversamos. Já vou falar de ficar de morar junto, pô. Vai saber, né? Tem louco pra tudo. Não, tô te zoando. Te achei linda demais. Parece fake. Aí é foda, né? O cara acha que é fake. Não sei o que responder. Quer meu WhatsApp? Vamos lá. Estressadinha. Quer meu... Ah, tá. Apenas tirando dúvida. Hum. Sou esses moleque emocionado. Tá falando que é? Não entendi. O Marco tá autuando. Ele realmente parece uma mina falando. Claro que não, né? Tô aqui pra conhecer pessoas também. Querer, eu queria ver de pertinho. Ha, ha, ha. Mora onde? Quer ver de pertinho, hein? Tem quanto tempo que tá aqui? Tempo suficiente pra ter conhecido você. Ha, ha. É, eu sou assim. Eu sou... Eu sou... Meu foco é outro. É ganhar um bom dinheiro aqui. Trabalha com o quê? É chofer? Você tá com uma gravata borboleta? Interior. Benetito Novo. Não deve conhecer... Não deve conhecer você. Sou de Balneário Camboriú. Enfim, conhece Itapema também? Conheço. Por quê? Não, não. Na Itapane. É uma... Numa padaria. Tá na padaria. Você faz... Rosquinha então. Ha, 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 ha. Sou infantil demais. Cadê o Whindersson, Mike? Não tá me respondendo no Zap. Não tá me respondendo no Zap. Tudo e você? Também. Tem o Whindersson. Tem o Whindersson. Já? Sim? Mal nos conhecemos ainda. Não, só tem de mesmo. Boa. E o Whindersson faz o quê? Sou estudante do quê, rapaziada? Estudante do quê? Fala aí, rapaziada. Fala aí, fala aí, fala aí. Odonto? Sou estudante de Odonto. Eu, pessoalmente, não curto muito BC. Muito movimentado, dependendo do lugar. Muito trânsito. Eu adoro. Me lembro o centro de Curitiba. Sou contra, sou contra. Não, essa musiquinha não, né? My Conquista 2019. Ia perguntar qual dos dois você prefere. Será que você é de verdade mesmo? Ou é fake? Vai ser legal. Boa sorte pra ti. Pô, da hora. Vou fazer gastronomia ali na Univale. Hum... Não sei cozinhar nada. Adoraria alguém. Pra cozinhar pra mim. Desculpas. Tudo bem. Fala de você. Eu adoro homens engraçados. Faz eu rir. Vou mandar isso pra todos. 26, e você? Adoro homens engraçados. Faz eu rir. Vou mandar pra esse. Vou mandar pra esse. Vou mandar pra esse. Entendeu? Entendeu? Os caras do rock morreram tudo nessa idade. Tenho 20. Novinho. Adoro novinho. Tu tá parecendo é fake. Tem insta? Tenho. Brincadeira. Brincadeira. Tu já tomou vacina? Tu já tomou vacina? É bom, né, mano? Isso é o mais merda que pode existir. Tomei a primeira dose. Por quê? É que, tipo... Posso ser sincera contigo? Já não curto mina que desfaz, sabe? Já senti que tu mal me conhece e já querendo pisar. Um dia podemos se conhecer e eu mudar, mas é complicado. Na minha cidade de São Paulo tinha muito disso. Não entendi, mano. Me passa. Sai fora. Eu meio que sou contra as vacinas. Sei lá. Eu acho meio estranho do governo te obrigar a tomar. Eu prefiro não tomar, sabe? E se vemos pra ver se tu sorri mesmo? Poxa. Imagino que é difícil achar escolher alguém. Até imagino agora. A competição de stand-up comedy ou memes que tá rolando. Poxa, nada. É só que sei lá. Poxa, tô sozinho na cidade há dois meses e todos os caras são tão iguais. Queria algum que me fizesse rir. Ah, os caras tão tudo pedindo Instagram, velho. Cara, eu tô usando as fotos da Ana e o Berg, tá ligado? Que é uma amiga minha, tá ligado? E eu não sei se ela deixaria vincular o Instagram dela aqui, porque daí seria pedir demais. Ela já deixou usar as fotos dela. Não vou pedir pra vincular o Instagram dela aqui. Ah, e qual o seu Instagram? Ah, mano. E agora, velho? Não sei o que responder, velho. O que vou te dizer. Aparentemente tá fazendo efeito a bacina na população, mas é algo precoce. Desenvolvido meio que às pressas. Mas eu tomei. Eu só quero que tudo volte ao normal logo. Eu não aguento mais assim. Mas eu entendo o seu lado também. É que, tipo, primeiramente eu meio que não acho que Corona é isso tudo, não. Peguei e não deu nada. Ah, e sei lá. Quis falar porque tem gente que é super a favor. A favor, sabe? Pessoal meio de esquerda. Aliás, você é Bolsonaro, né? Pelo amor de Deus. Tudo maravilhoso contigo, Fernanda? Tu parece bem dodinha da cabeça. O melhor tipo de gente. Eu adoro uma bagunça. Conta pra mim. Como você tá? Adoro uma bagunça. É foda. Me aperta o coração por você. Me diz uma coisa. Como que é possível criar uma conexão real com alguém ou até mesmo te fazer rir se é tudo por mensagem? Tipo, não tem como saber qual é a personalidade nem o tipo de humor. Eu posso estar lendo mensagens e imaginando como você está falando, saca? Olha, isso já diz tudo. Você não sabe nada sobre memes. Conhece, Oroxinho? Não gosto muito de me descrever. Gosto que a pessoa me conheça. Tá se achando demais já, velho. O senhor destino, será que achei minha alma gêmea? Será? Que bom que já sabe. Será que existe um curso de memes? Você não... Você tem Twitter? Eu tô bem, porém tô bolado. Criei expectativas e não deu certo. Mas já aceitei a dor e que tudo tá bem. E você? Nossa, me conta mais. O que houve? Quero saber da história do cara. Tenho, mas é pra algo bem específico. Pornografia, né? Não sei se alguém ia usar Twitter pra ver pornografia, ter o site pornô. Bom que fosse. Stalkiar ex? O cara não curte pornografia. Ele é antipornografia. É o... É o pai do Cris. É o... Esqueci o nome do cara. O louco, nem é pau. Terry Crews, isso. Gabriel Monteiro. Siga empresas de investimento. Investe no Binance. Do nada, vou começar um papo aqui de investimento com o cara. Olha, algo em comum. Opa, ele também investe no Binance. Bom, nessa parte eu tenho dúvidas também. Eu saio direto e nunca me cuido. Não uso alquim gel, não uso máscara dentro das festas. Até hoje, nunca peguei. Nossa, o cara tá... Tá realmente mostrando como não ser. Não sou de esquerda, nem de direita, nem partidário, nem a favor de Lula, além de Bolsonaro. Pra mim, os dois não são nada bons. Digo que está até pior. Tudo tá aumentando e o salário nada. Agora, olha só, eu vou meter algo muito bolsominion aqui. Vou meter algo muito bolsominion que aí vai determinar se o cara quer continuar o papo ou não. Mas você não acha que tudo tá aumentando por culpa do congresso e os governadores? Pronto. Agora é com o cara. Agora é com o cara. Vamos ver isso aí. Ah, eu sou de canoinhas, né? Nunca tenho oportunidade de quatro dias sozinho. E vim pra Floripa. Estudei oito anos aqui. Achei que ia curtir alto com meus brothers, mas não foi tudo aquilo. Bem suavizeira. Foi massa, mas fiquei muito sozinho que com alguém. Fiquei muito mais sozinho do que com alguém. Pô, e é foda mesmo. Já viu os vídeos do Gabriel Monteiro? Tu é bem linda, parabéns. Perfil da hora, bem organizado. Obrigado. Bem organizado. Uma estante. Uma gaveta. Instagram da menina. Vou seguir lá, parece ser sociável. Só incrível, lindo. Não, quem é? É tipo um herói, sabe? Só que é um vereador do Rio, Rio de Janeiro, que vai nos hospitais checar se os médicos estão trabalhando ou não. Bom, sempre que estou sem nada para fazer ou meio triste, assisto os vídeos dele e isso me deixa melhor. Me deixa confortável. Saber que pelo menos alguém está tentando ajudar nosso país sempre me ajuda. Isso é Rerun? Não é Rerun. Não faço Rerun aqui não, rapaziada. Então eu apaguei tudo. Tive uma crise foda de ansiedade aqui, mas graças a Deus e a ganja já estou tranquilo. Pô, sai fora com esses negócios de droga, velho. Olha, algo como o Sim, há várias empresas de cripto com perfil no Twitter. Você está no Twitter por algumas razões acima? Não sei se é o que eu estou... Mas eu estou rachando o bico com essas... Não sei se é só eu, mas eu estou rachando o bico com essas mensagens. Eu também... Eu uso o Twitter... Para... Infelizmente, ver o que meu ex está postando. Não gosto mais dele, mas ainda está o Keio. Aff, queria não ser assim. Mas por que, Fernanda, aqui? Então maconha, para mim, nem é droga primeiro. Droga é álcool e tabaco. Droga é álcool e tabaco, amigo. Tudo que muda a psique do cérebro é droga. Seja álcool, café, maconha e etc. E é por isso que eu só bebo... Bebo água. Pratico crossfit. E como comida sem gordura trans e lactose. Porra, massa... Falei do Gabriel Monteiro. O cara gostou. Porra, massa pra caralho. Vou já salvar o nome dele. Eu gosto do Arthur Duval. Estou meio acompanhando ele. O cara gosta do Mamãe Falei, pô. Ai, ai. Está se achando demais. Talvez fale o que tem... Talvez fale o que tem uma pessoalmente e pessoalmente é outra. O que é que eu não entendi, velho. Não entendi. Porra, da hora. Bem cabeça mesmo. Os caras não desconfiam. Pelo amor de Deus. Acontece. Nem é tudo como você quer. Ainda mais se foi algo recente. Ou tipo, muito sentimento à parte. Nem tudo. Tem coisas que vem lá do governo Temer. Como a gasolina. É aquele cara que eu estava discutindo lá, tá? Que foi no governo dele que mudaram formas de preço da gasolina. Que praticamente pagamos em dólar agora. Depois impostos. Sempre existiram. E eram altos também. No caso da gasolina, que é o que mais me afeta. Mas por que estamos falando de política? Bom. Se alguém reclama... De falar de política comigo... Melhor nem se relacionar. Eu respiro política. Sou presidente juvenil do Patriotas. Do Patriotas. Estou em pré-campanha a favor do excelentíssimo... Excelentíssimo... Presidente... Excelentíssimo... Ah, tá certo. Presidente... Jair Messias Bolsonaro. E aí? Vai querer trocar uma ideia séria? Séria sobre política ou não? Se ele aceitar trocar uma ideia legada, hein, rapaziada? Prefiro não discutir política. Não apoio nenhum governo. Então não vamos chegar a nada. E também nem sei se você existe. Olha, Jonas. Olha, Jonas. Você poderia saber... Se me falasse um pouco de você. Porque, sabe, política é super importante. Só quero saber um pouco mais do que você pensa. Eu quero muito falar de política, né? Muito falar de política. Não sei o que te dizer, moça. Beleza. Começamos assim. Qual a tua opinião sobre feminismo? Ser anti-feminismo é feminista de boa. O que deu? Me conte. Eu contei o meu. E você tá onde? Não quer conversar pessoalmente? Nossa, já é assim? Acabei de falar que algo ruim me aconteceu. Você já quer? Pergunta pelo menos... Então, eu tava aqui no Tinder. Feliz da vida, sabe? Aí um menino me mandou. Fiquei triste na hora. Coitado. 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 Que dó, mano. Qual foi teu recorde de punheta? Ai, ai, ai. Ah, para, né? Melhor deixar em off essas conversas. Preferi a parte do teu perfil que fala de humor. Ok. Tudo bem. Desculpe. Enfim. Qual os teus memes favoritos? Nasci aí também. Ouvi dizer que Curitiba é a terra dos punheteiros, hein? Como assim nunca bateu? Esse aqui eu vou mandar do nada, hein? Qual foi teu recorde de punheta? Curitiba é a terra dos punheteiros, gente. Meu Deus. As vezes rola. Mas prefiro transar. Beleza. E quando rola, quantas você bate? Opa, voltei, rapaziada. Foi bater uma. Depende da voltagem, do tempo. Agora eu vou dar um porquê, tá? Estou perguntando isso. Porque meu ex tinha 27 anos, sabe? A gente ficou junto 4 anos. E ele batia punheta todos os dias. Todos. Mas 5. Ai, gente. Meu Deus do céu. Não quero mais homem punheteiro na minha vida. Não aguento mais. Tuas fotos são estranhas aqui. Quer meu Insta? Vou mandar meu Insta pra ele também. Mandei pra esse aqui, né? Perguntei. Foi aqui que eu mandei. Ai, ai, ai. De onde? De onde saiu isso? O cara... O cara não mandou nada. De onde saiu essa pergunta? Do nada. Tu só mandou essa pergunta aleatoriamente? Que porra é essa? Depois te explico. Responde primeiro. Ai, 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 ai. Tem o... Aqui foi o cara que eu falei do meu ex. Aqui, ó. Eu fui o enteiro do cara. Para que... Para quê, mano, se tinha tudo pra satisfazer? Ah tá. Eu sou objeto agora. Eu satisfazia horas Só que ele queria toda hora Desculpe Não posso te ajudar com isso Por quê? Os caras não querem falar o recorde de punheta Não querem falar o recorde de punheta Caralho, sério Ah, eu gosto também, mas não nasce nenhum Ó Vou mandar um papo aqui que ele vai ficar um pouco Desnorteado Vou falar assim, ó Eu gosto de sexo, no mínimo Uma vez por semana E você? Vamos ver aqui Vamos ver o que ele fala Não estou interessado Então tá, né? Grosso Cara, não quer falar quantos punhetos ele bate por dia Não quer falar Realmente não quer falar Realmente o Mike tá falando igual a mulher Sim, eu tô interpretando, meus amigos Ah, umas duas vezes pra mim tá suave Duvido Duvido Esse cara aqui, mano É que eu não posso mostrar a foto dele, né, mano? Mas esse cara tem o maior cara aqui de punheteiro, mano E ele tá dando mó bigué aqui nesse caralho Tô tentando me lembrar O cara não lembra quantas Ele bateu no máximo Vou mandar assim, ó O máximo do meu ex foi 7 Eu contei Nossa senhora Se não me engano Foi 16 num dia 16 O cara bateu 16 Caralho Ô, louco 16 Como que o cara bate 16 num dia? Não Mas depois da hora Já tá cuspindo Isso é muito bom, cara Esse cara é muito legal, velho Muito legal, mano